E vamos a Rondônia, a terra dos búfalos selvagens. A intervenção do homem naquele estado é marcada por tragédias, como as milhares de mortes na construção da Ferrovia Madeira Mamoré. Mas a natureza, preservada, dá lições de vida e de beleza. Os primeiros raios de sol iluminam a floresta e despertam nas margens do rio garças e biguás. Na busca por alimentos, as aves vão deixando as árvores e se juntando a revoada. O passeio ganha ritmo e direção. Logo no começo do dia, as aves desenham no céu da Amazônia uma grande nuvem de asas. A natureza faz a sua parte do estado que sonha com voos mais altos. Há dois anos, Rondônia investe pesado para atrair o turista. O estado de 243 mil quilômetros quadrados faz divisa com Mato Grosso, Amazonas, Acre e fronteira com a Bolívia. São cinco horas da madrugada. Estamos decolando da cidade de Rolim de Moura, sul do estado, para uma missão. Com o helicóptero, nós vamos praticamente atravessar o estádio de Rondônia numa viagem de quase duas horas até a cidade de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia. Nós queremos chegar à fazenda Pau d'Óleo, onde vivem cerca de 15 mil búfalos selvagens. Uma hora depois, o flagrante de um veado. Curioso, o animal observa a movimentação. Corre por alguns minutos e se esconde na vegetação. É o primeiro sinal da vida que começa a se expor nesta imensa região, conhecida como Reserva Biológica do Iguaporé, um território de 600 mil hectares. Estamos na pista certa. Dez minutos sobrevando a região e os primeiros búfalos selvagens começam a aparecer. Surpreendem pelo tamanho. Os búfalos foram trazidos para a fazenda há 50 anos pela Secretaria da Agricultura. O objetivo era a produção de carne e leite, também garantir trabalho para os ribeirinhos. Mas a reprodução da espécie fugiu do controle quando a fazenda foi abandonada. Sem manejo, os búfalos ganharam os cerrados, tornaram-se selvagens e hoje vivem livremente. Nós resolvemos pousar, mas como existem muitos búfalos e eles podem atacar, o helicóptero precisa ficar ligado e o piloto atento a qualquer emergência. Ficamos sempre a uma distância segura dos animais. Sem se sentirem ameaçados, eles continuam comendo. É o que fazem o tempo todo. E comida para eles é o que não falta por aqui. Voltamos ao ar. De cima dá para se aproximar mais sem correr riscos. Quando o helicóptero chega mais perto, o búfalo encara. A ameaça desistir, mas nos desafia de novo. As manatas se espalham pela região inteira. O rio Guaporé percorre um território na região amazônica que poderia abrigar sete países do tamanho da Holanda. Da Serra dos Parecis, no Mato Grosso, até o rio Mamoré, onde deságua, são 1.500 quilômetros. A maior parte do curso serve de fronteira natural com a Bolívia. Uma artéria que irriga campos e florestas. Quando o helicóptero baixa, dá para ver o quanto é cristalina a água do Guaporé. Uma vitrine para a arte da natureza. As figuras geométricas desenhadas pela correnteza na areia. Sem poluição e protegido pela mata ciliar, o Guaporé garante fartura de peixe. Uma parada rápida para conferir e o peixe logo morde a isca. Pegou. Pega ela. Soltou o barco. Soltou o barco. Está bom o barco, Adel? Está bom. É um peixinho bom. É bom porque tomou linha. Não dá para saber ainda se... É, uma pirapitinga pequena. Essa é a pirapitinga. Quando ela sai da água, é fácil da gente distinguir a diferença do tambaqui pela coloração dela, que é bem cinzenta. O tambaqui já apresenta uma coloração mais escura. E outro detalhe é os dentes. Que no tambaqui tem duas carreiras de dentes. Até parecido com o molar da gente. Então, a pirapitinga come a polpa da fruta. O tambaqui já consegue comer a castanha pelo fato de ele ter as duas carreiras com os molar no fundo. Seus mandíbulas são mais fortes. Mais fortes. Então, ele consegue triturar uma castanha. Agora, esse peixe, depois de meia hora, ele escurece. Então, já fica difícil de distinguir o que é o tambaqui e o que é a pirapitinga. A parte da frente, a gente senta aí. Nas baías, é mais seguro ver as atrações de cima. Quem compõe a cena são os personagens, de em média, de quatro metros de comprimento, sempre na espreita. Este jacaré chama a atenção pelo tamanho. É bem maior que os outros. Pela cabeça, dá para se ter uma ideia do gigante. Nem se importa com o helicóptero. Fica imóvel aproveitando o sol do meio-dia. A força garante soberania e respeito no meio de tantos concorrentes. Em meio a tanta água e tanto verde, há espaço para todos. Os tuiuius fazem o ninho na copa da árvore. O cabeça chata prefere o chão, ou melhor, o alagado. Para proteger os filhotes, o casal está sempre disposto a resistir. Mesmo que o invasor seja uma barulhenta máquina voadora. Mesmo numa região tão preservada, o homem precisa se empenhar para defender a natureza. Na Baía de São Pedro, nas margens do Guaporé, quatro famílias de pescadores se uniram a Ecovalho. Uma organização não governamental para proteger tartarugas e gaivotas. Neste período, as gaivotas começam a se preparar para a desova, ficam concentradas nas praias e não permitem a aproximação dos invasores. Quem se aproximar demais, pode ser atacado. Toda a luta dos animais contra os predadores não basta. Para ajudá-los, a Ecovalho recolhe os ovos e cuida dos filhotes até que eles possam ser devolvidos à natureza. No ano passado, foram devolvidos 19 mil filhotes de tracajás, 1.400 de gaivotas e 11 mil de tartarugas. Quanto destas vão sobreviver? Dessa aqui, com esse trabalho que a gente vem realizando, está sobrevivendo em torno de 40% a 50%. Na natureza, elas teriam mais chances de sobrevivência ou não? Não, de cada mil, uma só conseguiria sobreviver. E o maior predador quem é? O homem. O helicóptero ganha altura. Voa a mais de mil metros. E permite que a câmera capte as cenas de um espetáculo que a natureza promove no fim da tarde. É a revoda das garças. São milhares de aves. Movimentam-se em harmonia, como se fossem guiadas por um som que só a natureza consegue produzir. Tingem de branco o tapete verde do alagado.